Seu Ancapsu, e nós vamos falar do corte que o Lula fez na verba de combate à criminalidade. Cortou 708 milhões de reais nessa verba de combate à criminalidade, quase 30% do valor. Afinal, ninguém se importa com combater o crime, né? O Lula é amigo dessa galera, eles querem ao contrário, menos combate ao crime mesmo. Agora, por outro lado, ele tá precisando desse dinheiro porque ele precisa comprar um avião, porque tá muito chato pra ele ficar viajando. Você sabe que ele não para no Brasil, só quer fazer turismo com a Janja. E aí o avião presidencial brasileiro, que tem um bocado de luxo ali, o Aero Lula já tem um bocado de luxo, né? Mas não é suficiente pro casal. Eles querem um avião que tenha cama de casal e banheiro pra tomar banho, sala de reunião, não sei o que lá. Estão planejando gastar 400 milhões de reais pra comprar um avião, né? Afinal, por que o povo quer segurança? Pouco besteira, muito mais importante um avião pro Lula e pra Janja, não é mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente aqui no arroba Ancapi Subote. Eu ainda tô sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas que sugeriram, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, essa é a história, né? O Lula, ele cortou 708 milhões da verba de combate à criminalidade, né? Isso é justamente daqui para 2024. 31%, quase 32% total das verbas. O orçamento reservou 2,2 bilhões pro combate à corrupção neste ano atual, né? De 2023, o orçamento desse ano foi feito pelo governo Bolsonaro ainda. Pro ano que vem, o Lula colocou apenas 1,5 bilhão de reais pra combate à criminalidade, porque, afinal, problema. Pra quê? Eu quero lembrar vocês que, lembra, a ideia original do governo, toda a justificativa pra existir um governo, ela parte do princípio da segurança pública, né? A ideia lá do Thomas Hobbes, que escreveu lá o Leviathan, ele falava justamente isso, que por que um governo é necessário? O que justifica um governo? A população, o ser humano, ele é essencialmente mal, então, se você deixar os seres humanos vivendo de forma desordenada, eles vão acabar entrando em violência constante, o que ele chamou de estado da natureza, ou estado de natureza, em que um vai brigar com o outro o tempo todo, todo mundo usando violência. Então, o que você faz? Os seres humanos cedem uma parte da liberdade pro governo, de forma que o governo daria segurança pras pessoas. Assim, as pessoas podem prosperar, podem viver suas vidas em segurança, devido ao governo, e, com isso, ganhar dinheiro de outras formas, usar o resto da liberdade delas de forma segura. O próprio Thomas Hobbes concorda que o governo é um monstro, tanto ele que chama, é o Leviathan. O Leviathan é um monstro ruim, o governo não deveria existir, é uma coisa ruim, mas, na visão dele, é um mal necessário, porque a alternativa seria pior ainda. É curioso ver quanto, até hoje, a maior parte das justificativas das pessoas vão exatamente na mesma linha, sendo que se você parar pra pensar o que o Thomas Hobbes fala, não tem lógica nenhuma. Por quê? Se o ser humano é mau por natureza, e se você der poder pra algumas pessoas pra controlar outras pessoas, o que vai acontecer é que essas pessoas, que são o governo, que são más por natureza, vão usar maldade contra as outras pessoas pro próprio benefício. Então, você não vai ter paz, você vai ter a exploração de umas pessoas por outras. E é exatamente o que a gente vê acontecer no nosso dia a dia. Existem outros mecanismos de você obter segurança muito menos caros do que ter um governo. Você pode ter, simplesmente, empresas de segurança que prestam esse serviço. Então, toda justificativa pra ver o governo... Porque, lembra, antes do Thomas Hobbes, a justificativa que havia pra governos era a intervenção divina. Sim, exatamente. Como é que o faraó lá no Egito Antigo dizia que mandava nas pessoas? Por que as pessoas aceitavam obedecer lá o faraó no Egito Antigo? Porque eles achavam que o faraó era um deus. Que se não obedecessem o faraó, seriam punidos com secas, enchentes, e não sei o que lá e coisa e tal. E a verdade é que, de vez em quando, aconteciam as secas, enchentes e coisa e tal, mas eles continuavam acreditando que era melhor ter o faraó do que não ter e coisa e tal. E essa era a justificativa, sempre foi a justificativa pra governos. Deus botou essa pessoa aqui. Deus, ou, no caso, eu não sei como é que eram as entidades lá no Egito, como é que elas eram chamadas, né? Os Íris, Ra, Amun-Ra, sei lá. O cara lá do Egito, a divindade lá do Egito, teria abençoado aquele faraó, e por isso você tem que obedecer a ele. Isso, até as monarquias na Europa, eram assim. Ainda hoje, quando tem a troca de... Quando o rei Charles for coroado, não sei se ele já foi ou vai ser ainda, mas a cerimônia tem o padre que dá lá a bênção, como se Deus quisesse que ele fosse o rei da Inglaterra. A justificativa era essa, né? Só que o que aconteceu? Com a invenção da imprensa, do papel escrito, que as pessoas começaram a ler a Bíblia e ler os textos sagrados diretamente, começaram a interpretar aquilo ali, e eles perceberam que esse papo de que o Deus dava o direito do rei de governar todo mundo, isso não tinha muito não. Isso aí era uma invenção que o pessoal fez, era uma desculpa que o pessoal fez. E foi justamente isso que levou à queda das monarquias absolutistas, né? Mais informação para a população, a população tendo a sua própria opinião sobre como é que o governo funcionava, é que fez com que as monarquias absolutistas todas começassem a cair por essa época. Inclusive, você teve a destituição do rei Charles I na Inglaterra, que foi decapitado em praça pública lá, teve o período do interregno e coisa e tal, e aí que o Thomas Hobbes veio com essa outra justificativa, falou, não, olha só, o governo é preciso. Não porque tenha um Deus que obrigou ele, mas porque é para o bem geral. O governo provê segurança para você, né? E aí veio toda essa lorota desde então. É uma lorota também, porque como eu expliquei, isso não tem lógica nenhuma, não, né? A ineventar o tal do contrato social do Rousseau lá, que seria um contrato que você supostamente assinou com o governo, aceitando abrir mão de suas liberdades e coisas. Pronto, porque você nunca assinou contrato nenhum com o governo. A verdade é essa, né? Enfim, repara, a segurança pública é o motivo para existir governo. Só que, da mesma forma que os faraós do Egito tinham dificuldade de cumprir a parte deles do acordo, que era evitar castigos divinos em nome de serem enviados de deuses, os governos hoje em dia também têm a mesma dificuldade, porque governo não serve para nada, governo é só um mecanismo de exploração, não tem nenhuma utilidade no final das contas. Então, eles também têm a mesma coisa. Eles, em tese, toda justificativa deles é para dar segurança pública, e o que acontece? Eles não conseguem prover segurança pública. É lógico que não. O guardinha prefere muito mais ficar multando alguém na internet porque está falando alguma coisa que ele não gosta do que ir lá na favela enfrentar o chefão do tráfico lá. É lógico, pô. Eu sou um mané aqui, eu não tenho nada. Se o guardinha quiser me prender, vai me prender. Eu sou um banana. O cara lá do tráfico não é, vai matar ele. Então, eles preferem correr atrás de aplicar multa para carro. Você aí, que é um cidadão de bem, mas que andou um pouquinho mais rápido, e não causou nenhum acidente, andou um pouquinho mais rápido do que a velocidade da via, mas não teve problema nenhum, você vai receber a multa. Por quê? Porque eles sabem que você é um cara de bem, você não vai querer enfrentar. Ou seja, eles não estão ajudando em nada. Ao contrário disso, eles não têm coragem de realmente enfrentar os ladrões, enfrentar as pessoas que realmente fazem mal à sociedade. Eles não conseguem. Eles não têm essa capacidade. Então, no final das contas, o que acontece é isso. O governo, da mesma forma que os faraós antigos prometiam que ia ter abundância de trigo se você acreditar no seu faraó, os governos hoje em dia falam a mesma coisa. Se você acreditar no governo, você vai ter segurança pública. Onde? A última coisa que você tem é segurança pública. No Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Os lugares que são seguros, são seguros porque a sociedade como um todo já é mais segura, é uma sociedade mais calma, uma sociedade mais ajeitada, com mais princípios culturais, nesse sentido. muito mais do que governo que consegue fazer alguma coisa no final das contas, né? Então, essa é a situação. E a gente vê isso claramente nesse caso aqui do Lula, em que ele falou pra, olha só, vou cortar 780 milhões da verba de combate à criminalidade, porque, afinal, quem se importa com esses idiotas aí, que trabalham e pagam imposto? O importante é só eles pagarem imposto. Ninguém tá nem aí. O Lula não tá nem aí pra você, não tá nem aí pra mim, não tá nem aí pra brasileiro nenhum. O que ele quer é o seu dinheiro pra comprar o aviãozinho dele, porque, afinal, viajar com a Janja, porra, imagina, né? Cansativo ficar fazendo turismo, cara, nossa senhora, viajando pra um lado e pro outro e coisa e tal, né? Tão precisando, né? Então, vão pegar 708 milhões do combate à criminalidade e vão comprar um avião pra eles. Olha que lindo. Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.